E é isso, pô, tirei foto com o Luva, né? Pô, moleque do bem Moleque do bem pra caralho Simplesmente, pô, o Luvão, pô Moleque brabo Moleque brabo E aí teve a nota triste, né? Que foi o Vasco jogar, né? Porque o ruim do jogo do Vasco É o Vasco jogar, né? Assim, é legal Você ver os amigos Você conhecer pessoas, você viver uma experiência Você chegar no seu anuário, né? O problema é quando o juiz apita O Vasco joga, pô Aí que fodeu tudo, tá ligado? Aí que fodeu tudo, né? Simplesmente, pô Isso aqui dá Complicado